No estado de São Paulo, o Instituto de Infectologia Emílio Ribas torna público a abertura das inscrições para um novo concurso público. As inscrições podem ser realizadas por meio do site do Instituto Quadrics, entre os dias 7 de novembro até 7 de dezembro de 2022. Este concurso público terá validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.